Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão extraordinária que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 28 minutos. Lida a ata, aprovada a ata, passa ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, meu amigo deputado Rafael Nobre, dizer da satisfação de hoje subir a essa tribuna sob a presidência de vossa excelência, meu amigo deputado Val Seaza, que muito nos honra também aqui nesta casa. Senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, demais presentes, telespectadores da TV Alerj, boa tarde. Assomo esta tribuna nesta tarde para falar sobre um assunto vital para todos, a água que utilizamos. Estamos passando por uma crise hídrica que assola todo o nosso país. Estamos vendo a falta d'água na Amazônia, estamos vendo a falta d'água na região sudeste, em todo o estado do Rio de Janeiro, provavelmente decorrente das mudanças climáticas anunciadas em todo o globo terrestre. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o fenômeno do abastecimento de água tem especial peculiaridade, porque desde 2021 passamos pela delegação do serviço de distribuição de água para a iniciativa privada com a chamada venda da CEDAI. Ou seja, estamos de um lado com o problema de crise hídrica, a falta d'água, e de outro com esse rearranjo de concessionárias, que é a venda da CEDAI na mão de concessionárias privatizadas. É a soma da pindaíba com o destrambelho. De um lado, a tragédia natural, e de outro, a tragédia humanizada. E, para piorar, o terceiro pior fator que ocorre no meu município, que é a Magé, o sistema de abastecimento não vem do que é chamado o sistema mainstream da CEDAI, que vem do sistema de Iguandu e do sistema imunana laranjal, que abastece 80% do Grande Rio. Lá, em Magé, como acontece em municípios como Angra dos Reis, Guapimirim, em localidades de outros municípios como Tinguai, Nova Iguaçu, terra do nosso querido deputado Carlinhos do BNH, a captação e o tratamento de água são feitos em diversos pontos dentro do próprio município, e dependente, em parte, do fluxo de rios e mananciais da própria região. Ou seja, nesse cenário de poucas chuvas e farinha pouca, meu pirão primeiro, o que menos precisávamos, senhor presidente, era de um curioso amador para meter o seu bedelho e transformar a vida da população num verdadeiro inferno. Pois bem, eu vou começar a contar uma história e rememorar o ano de 2022, quando eu sequer era deputado estadual, e foi inaugurada pelo governo do Estado a estação de tratamento de água, a ETA, de Maria Conga, ou Vila Esperança, que fica ali, ao lado do complexo habitacional Lótus e Lírio, onde a Prefeitura Municipal de Magé entregou, no início desse ano, em fevereiro, junto com o governo federal, aquele conjunto habitacional. E de onde sempre veio a água que abasteceu o centro do município de Magé, da unidade de tratamento de Santo Aleixo. Naquela oportunidade, eu estou aqui, nas minhas mãos, com a cópia, para não me deixar mentir, da notícia que foi publicada nos jornais, na inauguração, foi dito que a água que ficaria no distrito de Santo Aleixo, que é um distrito de cerca de 15 mil pessoas, ficaria lá. A água que vem do Pico, do Turano, lá de cima. Santo Aleixo é um distrito quase que bucólico, encravado na Serra de Teresópolis. E que ali, na estação de tratamento de água de Magé, seria tratada a água para o centro de Magé. E ali, naquela oportunidade, o senhor Cleisson Giacomini, então diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada Fluminense, disse o seguinte, a água que é captada no Rio Roncador, será tratada e transportada para o reservatório de 5 milhões de litros localizado perto da estação de tratamento, no bairro Vila Nova. Antes, a água que chegava na parte central de Magé, passava pela unidade de Santo Aleixo, com captação nos rios Riachão, na Lagoinha e Rio do Pico. Agora, toda a água tratada nessa unidade, ficará na região de Santo Aleixo, não sendo mais necessário enviar para o centro. Dessa forma, a região onde vivem cerca de 12 mil pessoas, também será beneficiada com o aumento da disponibilidade de água potável. Então, o que vemos aqui é uma promessa de melhoria na distribuição do serviço de água potável, tanto para o centro de Magé, com a inauguração daquela estação de tratamento de água, tanto para o distrito de Santo Aleixo. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo na realidade. Desde que essa concessão começou, o que nós estamos assistindo é um show de incompetência, deputado Valseaza. São hidrômetros colocados à torta e à direito nas casas das pessoas, que são cobradas a pagar água sem receberem sequer água tratada. É um plano de investimentos que não é feito sem transparência. As pessoas são cobradas sem receberem essa água potável. Em Magé, não é diferente. Por isso, já quando eu cheguei aqui, no início do meu mandato, no dia 7 de fevereiro de 2023, eu protocolei um projeto de resolução para criar uma CPI destinada a investigar irregularidades nas medições por hidrômetros, instalações de hidrômetros, falta de licença para executar as respectivas, obras de concessionárias e tudo mais. Infelizmente, não foi para frente. Além disso, também propus, no dia 2 de março de 2023, também assinada por 42 deputados desta Casa, uma comissão especial para acompanhar o marco regulatório, o novo marco regulatório do saneamento básico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Mas, essa comissão aqui também espera publicação e eu vou pleitear ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar, diante desta crise hídrica que nós estamos passando e diante das dificuldades que estas concessionárias estão demonstrando ter e diante da falta de sensibilidade que elas demonstram com a população que esta comissão agora seja publicada. Por quê? No início desse ano, eu agendei com a Agenersa uma visita a Santo Aleixo e lá ficou combinado que, antes de fazer as instalações dos hidrômetros e cobrar água da população de Santo Aleixo, Águas do Rio faria as instalações nos distritos de Mauá e Suruí, que sofrem muito com falta d'água. Até porque Santo Aleixo é um distrito que é cercado por mananciais, é um distrito que possui muitas cachoeiras, é um distrito que nunca teve esse problema de falta d'água. Então, seria injusto começar uma cobrança por lá, até porque a concessionária, ela tem que cobrar água, que passa por uma estação de tratamento. Não adianta pegar água in natura, que sai da fonte, uma água que sai de forma natural, que já está ali no encanamento, que já foi colocado há muito tempo pela Prefeitura, por mais que o município tenha recebido a outorga e cobrar sem fazer nada. Não é isso que a população quer. A população é digna. A população, ela quer sim ter o seu saneamento básico e pode até pagar por isso, mas ela não quer ser enganada. Ela não quer ficar pagando taxa de hidrômetro. Ela quer ter o justo. E o justo é começar a colocar água onde não tem. Pois bem, agora, com essa crise hídrica, a população de Santo Aleixo ficou dois meses sem ter água. Chegando ao ápice dessa crise, eu solicitei ao secretário de Estado da Casa Civil, doutor Nicola, que me atendesse com uma comitiva, deputado Val César, em seu gabinete, uma comitiva da Prefeitura de Magé. Levei lá a vice-prefeita, levei o secretário de Obras, levei o secretário de Governo e lá estavam os três principais diretores da Águas do Rio, sentados no gabinete do secretário Nicola. Chegamos lá, passamos toda a situação do distrito de Santo Aleixo. E explicamos que a população já estava revoltada, que é um distrito onde as pessoas são idosas, que a população já estava dois meses sem água, carregando água no balde para fazer as suas necessidades mais essenciais, que aquilo era um absurdo, que as pessoas mais revoltadas já estavam falando em atear fogo em ônibus, que estavam pensando que a água estava sendo desviada para abastecer o presídio. E o secretário falou, olha, mas o deputado não pode sair daqui com dúvida, isso tem que ser resolvido. E o que a concessionária nos propôs foi colocar 20 caminhões-pipas no município e começar o cadastro dos moradores para eles começarem a pagar conta d'água. Nós saímos de lá com dúvida. E fomos até o distrito conversar com as pessoas, porque o governo municipal é um governo de muito diálogo. É um governo que se preocupa muito, uma parte, deputado Valsiasa. O deputado Vinícius, disse para o senhor que essa água do Rio, ela está convocada na nossa CPI. Eu faço até de antemão o convite para a vossa excelência estar no dia e trazer todas as reivindicações de vocês aí. Deputado, eu estou aguardando ansiosamente, aliás, eu só estou nessa CPI por conta dessa concessionária. Eu estou aguardando ansiosamente essa concessionária. E aí, saí da reunião, fomos até o distrito, porque na reunião nos foi passado, não foi por qualquer funcionário da empresa, não. Não foi pelo cara da ponta, foi pelos diretores sêniors, que a água de Santo Aleixo, ela estava seca no pico. e que a água que estava indo, ela vinha de Magé para Santo Aleixo. Santo Aleixo vem do alto e a de Magé vem de baixo, que a água sai da estação de tratamento de água deles, inaugurada em 2022, e viria de baixo para cima. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, mas que pressão é essa? Que pressão é essa que esses caras estão falando? E nós fomos até o distrito de Santo Aleixo, a vice-prefeita, junto com o secretário de obras, chegando lá, foi feita toda uma operação e foi constatado que a concessionária estava completamente equivocada. Se nós estivéssemos topado essa ideia de colocar 20 caminhões-pipa lá no sábado de manhã e feito o cadastro dessa população para eles pagarem conta, o único interesse hoje que tinha sido atendido era o da concessionária, que estaria com a população cadastrada e recebendo conta d'água. Não. O que a Prefeitura de Magé fez foi o seguinte, fez uma manobra por conta própria, fez um fechamento de válvulas, fez com que a água ficasse retida para que aumentasse a quantidade d'água no tubo e que aquela quantidade d'água retida fosse o suficiente para alcançar o tubo capilar e abastecesse o distrito de Santo Aleixo. Ou seja, resumo da ópera, nem os diretores dessa empresa sabem o que estão falando sobre o Magé. É uma empresa que eu estou vendo que não tem qualificação ou não tem noção sobre a hidrografia do sistema que eles pegaram para cuidar. E onde fica a população nisso? Nós não estamos falando sobre um serviço público qualquer, nós não estamos falando sobre um serviço público de menor importância, é sobre água. Água é vital para a vida das pessoas. Então eu rogo ao Estado do Rio de Janeiro que, pelo amor de Deus, olhem para isso. Eu, como deputado da base, eu fico numa saia justa e eu não vou por qualquer espaço de governabilidade ou por qualquer outra coisa abrir mão de investigar, abrir mão de bater nessa empresa na Águas do Rio. É responsabilidade, sim, do governo do Estado cuidar desse problema que foi arrumado para o povo de Magé. E o meu lado é o lado da população do Estado do Rio de Janeiro. Quem colocou Águas do Rio para arrumar esse problema com a população que agora resolva. Quem pariu Mateus, que embalhe. E nós vamos convocar Águas do Rio nessa CPI e vamos fazer eles explicarem à população por que a população está sofrendo tanto. se eles não conseguem resolver um simples sistema de manopla, como é que eles vão cuidar da concessão inteira do Estado do Rio de Janeiro? Ou nós vamos ter que rever essa concessão? Está aqui as assinaturas de 42 deputados para rever o marco do regulamento do saneamento básico em todo o Estado do Rio de Janeiro. Se os diretores não conhecem a hidrografia dos municípios que eles atendem, o que mais eles vão conhecer? E outra coisa, são pessoas simpáticas, são pessoas solícitas, mas sorriso e simpatia não resolvem o problema da situação. Da minha parte, a população pode contar com todo o meu empenho. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns de novo, deputado. Próximo orador escrito, deputado Renan Jordi. Boa tarde, senhor presidente, nobre amigo, deputado Rafael Nobre. Boa tarde a todos os parlamentares e a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. homens biológicos invadem banheiro feminino. É isso, senhores? Homens biológicos chegamos a esse ponto. Eu juro que muitas vezes tento manter o expediente de calma, mas não há calma para falar disso. auto-intitulados travestis e mulheres trans invadem banheiro feminino. Isso não é protesto. Isso é crime. É crime e violência contra a mulher. Mas eu não vejo ninguém aqui dessa claque da esquerda falar nada. Dessa cambada. porque é isso que são. A gente já tem experiência sobre isso em presídios quando o STF pacificou de que travestis e mulheres trans poderiam habitar o mesmo presídio que mulheres biológicas. Aqui a gente tem exemplos. Mulher trans é presa por estupro em abrigo feminino. mulher trans é presa por estupro de jovem autista em Maceió. Mulher trans sexual é presa em cela feminina e engravida detenta. O caso do estuprador que se declarou transgênero foi preso com mulheres e abusou delas. A lista não é exaustiva não, tá? Presa transgênero admite ter abusado de mulheres na prisão. Homens trans estão estuprando mulheres nos presídios e detentas frisa-se pedem socorro. e aqui aquele que deveria ser enviado à população para dentro de parlamentos defender o que há de certo diz aqui vou entrar no banheiro onde sua mulher e filhas estiverem diz parlamentar trans a mesma que foi ao conviteira do crime cometido no shopping em Carai. Agora imaginem senhores se isso vira moda Brasil afora. Mães, filhas, netas, amigas, namoradas, esposas estarão sob pena de risco iminente. Risco esse que a sociedade não pode deixar. não estamos aqui longe da pauta do diálogo que se faça um banheiro só para essa matiz de gênero. Se faça um banheiro só para eles ou elas ou como gostariam de ser chamadas. Agora imagine o novo presidente Rafael Nobre se sua esposa sua filha sua mãe entrasse em um banheiro no shopping e se deparasse com um homem biológico que se acha mulher com toda a venda e respeito ao que ele se acha ser. aonde pararão os banheiros femininos porque eu quando tiver a minha filha ou ao lado da minha namorada sabendo que isso vai correr solto eu não vou deixar que ela entre sozinha. Então acabou-se o banheiro feminino. essa casa aqui precisa ser chamada ao diálogo e imputar crime a quem deve ser imputado porque isso é crime não é protesto não é manifestação subversiva juvenil não passou disso já é hora da gente se levantar contra tudo isso a gente vai estar denunciando apresentando queixa a crime ao ministério público e a todos os órgãos competentes porque não há previsão legal nem de protesto porque não há protesto sob pautas de ilegalidade volto a dizer aqueles que nos assistem pela TV LERG acreditam numa sociedade justa equilibrada fundamentada sob áreas de ilegalidade já chegamos há muito tempo no fim do poço a gente não pode chegar mais fundo do que isso muito obrigado seu presidente próximo orador escrito não se encontra aqui presente não havendo mais nenhum orador escrito encerra presente a presidência encerra encerra até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão com a ordem do dia